Olá pessoal, tudo bem? Olha gente, que lindo! Olha pra vocês verem. De Minas a Guarapari. E olha na beira da estrada, que linda paisagem. Hora de tomar aquele pão. Bora lá? Hora de tomar aquele pão. Hora de tomar aquele pão. Olha gente, que linda paisagem que eu encontrei aqui na beira do caminho. Difícil mesmo de não parar, não é isso? Olha pra você ver. Olha gente, que linda paisagem. 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 Olha gente, que linda paisagem.